Para preparar o barriado, eu uso aqui uma colher e meia de farinha, um pouquinho mais aqui para fazer uma caminha bem feita e agora nós vamos colocar o caldo e a carne. Para preparar o barriado, é importante que ele esteja quente, bem fervendo, senão ele não vai conseguir escaldar e cozinhar farinha e fazer um pirão, né? Quem dirá, eu falo de pirão para vocês, mas o nosso pirão aqui é um pouquinho diferente por causa do teste. Olha aqui, eu coloquei a carne em cima, vou colocar um pouquinho do caldo e o que é essa carne? Tocinho, bacon, cominho, cloro, alho, sal e cebola são os temperos para fazer o caldo barriado. Usada a carne aqui, nós usamos o acém, o peito, o vinho, o músculo, né? É isso que nós usamos para fazer, por causa que uma carne mais firme, mais dura e aí ela dura um pouquinho mais de tempo de cozimento. Os temperos usados, já falei, antigamente tampava-se a panela e barreava as extremidades. Barreava, barreando-se a panela para cozinhar essa carne. Fazemos uma panela de pressão artesanal e hoje nós fazemos um modo quase igual, né? Uma massinha de farinha de trigo, farinha de mandioca, faz o mesmo processo. Depois de bem cozido, temperado, trazemos a mesa, fazemos o pirão e fazemos o teste. Naila, isso? Naila. Naila. Vou preparar aqui, ó, e eu vou nela lá. Olha aqui, senhora. Ah. Senhora, você acha que está pronta? Acho que sim. Acho que sim, então vamos lá. Quando está pronto mesmo, eu mato aqui, barreado, e ele não pode cair. Ele escorrega, mas ele não pode cair, né? A intenção é não cair, às vezes cai, né? Olha, nessa vez ele passou no teste. A senhora está bem. Parabéns para a senhora, porque mais uma vez eu acertei. A senhora vai colocar aqui um caldinho em cima, não porque ele vira seca, mas para colocar uma banania, comer com esse caldinho, molhar nesse caldinho. Um bom apetite para a senhora que gosta, tá bom? Obrigada. Vou provar agora. Um bom apetite. Um bom apetite. Um bom apetite. Um bom apetite. Um bom apetite.